Colou nesta sexta-feira no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil um pedido de afastamento imediato de seu presidente Beto Simonetti. A solicitação ocorre depois da divulgação de documentos pelo Congresso americano que demonstram a atuação da OAB contra a liberdade de expressão de advogados. Entre as razões apresentadas para o afastamento, Faria destaca a participação da entidade no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um corte, vamos reagir juntos a mais um vídeo do Revista Oeste. Gravíssimo, loucura total esse vídeo aqui, não estou conseguindo entender não. É cada, quando a gente acha que o negócio está caminhando num caminho, os caras vêm e querem dobrar a aposta. Estão dobrando a aposta. Será que isso vai longe? Porque no país vizinho lá, vizinho não, né? No país distante daqui, aconteceu a mesma coisa que vocês vão ver nesse vídeo. E segue tudo normal lá. Tomara que o Brasil não deixe isso acontecer. Deixe o seu like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, acione o sino. Quero deixar os créditos ao Revista Oeste. E vamos para mais um vídeo. Sábado, semana bem agitada, né? Tomara que a outra semana esteja agitada também. Mas agitada para o bem e não para o mal, né pessoal? Nesta sexta-feira, o Supremo retomou o julgamento de uma ação que discute se é possível bloquear, por decisão da Justiça, aplicativos de mensagens como Telegram e WhatsApp. Até agora foram registrados dois votos contrários ao bloqueio. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes, apesar de historicamente ordenar o bloqueio de contas de usuários em redes sociais, desta vez acompanhou o voto do relator. O julgamento no plenário virtual da corte foi paralisado depois do pedido de destaque feito pelo ministro Flávio Dino. Agora, a ação será analisada no plenário físico, em data ainda não marcada. A decisão do STF vai determinar se a Justiça pode paralisar o funcionamento destes aplicativos de mensagens temporariamente, caso as empresas não entreguem informações de usuários investigados por crimes. Alexandre, agora essa análise do caso foi suspensa pelo STF, então por um pedido de destaque do ministro Flávio Dino. O julgamento está suspenso e será feito presencialmente. Ele estava ocorrendo via plenário virtual, mas por conta desse pedido, então, de Flávio Dino, ele voltará ainda sem data marcada em plenário físico para discussão aí da possibilidade de bloqueio ou não de plataformas como o Telegram e o WhatsApp. Eu vou citar de novo o ministro Marco Aurélio, aposentado do Supremo, ex-presidente do Supremo. Lá no Fórum da Liberdade, que é o maior evento de liberdade do continente latino-americano, ele disse que, para ele, julgamento à distância, sem o olho no olho, não existe. Então, vai ser, digamos, físico e não mais etéreo. Bom, em segundo lugar, eu fico pensando, vai bloquear a plataforma. Imagina se começam a discutir pessoas que estão usando, como no passado se usava muito os correios para mandar carta anônima e bloquear os correios por causa disso, bloquear uma plataforma por causa disso, com tanta gente usando a plataforma para se comunicar, para comunicar, para expressar o seu pensamento sem anonimato, para informar, como garante o artigo 220 da Constituição, como garante o inciso 4º da cláusula Petri, e o artigo 5º, realmente não faz sentido. E aí, a gente está discutindo isso. Está discutindo se pode ser livre ou não. Isso é algo indiscutível na democracia. Sim, não só podemos ser livres, como somos livres, pelo direito natural. Antes mesmo do direito dos homens. Somos livres. Eu sei que foi só lá no João Sem Terra que se começou a botar isso no papel, 1215, se não me engano. Mas já faz tempo. E a democracia, meu Deus, não é uma novidade de agora. Estamos discutindo a base da democracia, que é a possibilidade de a pessoa dizer o que pensa, se comunicar. Então, é isso. Bloquear a plataforma está no mesmo diapasão da grande liberdade, que é a liberdade de expressão. Piotr, a gente só relembra aqui em que contexto que eles estão agora julgando esse caso do bloqueio do WhatsApp. Lá em 2016, o ministro Lewandowski derrubou um bloqueio do WhatsApp que havia sido feito, e havia sido determinado por juízes da primeira instância de Sergipe e do Rio de Janeiro. Esses juízes de primeira instância haviam suspendido os serviços dessas plataformas, porque essas plataformas se recusaram a entregar dados de conversas privadas entre criminosos investigados ali por tráfico de drogas. E aí o juiz determinou o bloqueio e uma liminar lá do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, derrubou essa decisão do juiz em primeira instância. Agora, então, o Supremo se debruça sobre esse caso novamente. 2023 também o Telegram. Foi uma decisão, se não me falha a memória, da Justiça Federal, primeira instância também, do Espírito Santo, e vai lá e derruba o aplicativo inteiro. Me lembro que houve uma gritaria aqui, se não me engano, da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, a CIT, porque todo o sistema de comunicação dos agentes da CIT para organizar esse trânsito de São Paulo, de uma cidade, só a cidade, 11 milhões de pessoas, a grande São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas, eles usavam exatamente o aplicativo para se comunicar. Imagina o tamanho do caos que aquilo causou. Mas vamos lá. Qual é o sentido? A justiça é incapaz de resolver um problema quando você tem uma pessoa ou um grupo especificamente, completamente fora da lei, vai lá e derruba todo o aplicativo? Baseado, ah, porque esse aqui está, digamos, indo contra as normas ou cometendo um crime. Acho que o Alexandre foi extremamente feliz. Alguém parou os correios porque tinha uma carta anônima ou seja lá o que for? Não, vai lá e se investiga aquela carta anônima, o autor, como é que aquilo se deu. A gente, é importante só anotar esse voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Que ele está seguindo o Luiz Sédson Fachin, né? De que não pode, por uma decisão judicial, derrubar um aplicativo como esse. Um aplicativo como esse é um aplicativo de comunicação. Todo mundo, ou quase todo mundo, usa isso. E, obviamente, que 99,999% são, obviamente, comunicações, como as pessoas têm no dia a dia. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes, para mim, tem já o efeito de tudo o que está acontecendo no Brasil. E que bom que está se voltando à normalidade institucional e constitucional e legal do país. Mas eu só vou me lembrar que achei o caso aqui, esse foi exatamente da Justiça do Espírito Santo, porque o mensageiro não entregou à Polícia Federal todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no APP, ou seja, no app do Telegram, no caso. E aí o Ministério da Justiça, que era comandado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje, no Supremo, que pediu vistas agora e paralisou a votação, o ministério abriria um processo, na InfoMor, abriu um processo administrativo contra o Telegram. Enfim, eram outros tempos. Agora nós estamos com ventos de liberdade novamente soprando no Brasil. E sim, parem de querer tutelar o cidadão. A Justiça que fique mais eficiente para investigar os casos. Não precisa derrubar a sociedade brasileira inteira e fechar o Brasil para investigar um caso. Piotra, enquanto você comentava o voto do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse caso, a Ana concordava aqui no telão. Ana, também quero te ouvir, você lembrou o caso do Telegram, porque o ministro Alexandre de Moraes, em 2022, suspendeu a plataforma por dois dias. E agora vota no mesmo sentido do ministro Edson Fachin de derrubar esse bloqueio das plataformas. É uma sinalização. Então, eu estava aqui balançando a cabeça para o Piotro, porque eu estava exatamente pensando, se não fosse essa exposição toda do que está acontecendo no Brasil, por esse embate aí entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, Se o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele votaria dessa maneira, sinceramente, Paula. Parece que, de alguma forma, a pressão agora mundial pode começar a surtir efeito para esta volta à normalidade institucional que nós temos falado tanto aqui. Porque se eles conseguem derrubar os aplicativos de mensagem, o que mais está na linha? Qual é a próxima ação? Derrubar o aplicativo do Uber, derrubar o aplicativo do iFood, porque as pessoas estão comendo mal, porque o Uber, sabemos muito bem, nós ouvimos isso do ministro Marinho, dizendo sobre os aplicativos, o tom pejorativo sobre o empreendedorismo, os aplicativos, a independência econômica que os aplicativos promovem às pessoas, porque é muito perigoso, Paula, quando você coloca e você leu informações, se os aplicativos não quiserem fornecer informações de usuários investigados por crimes. Nós agora estamos diante do relatório dos americanos que mostra os crimes dos usuários do Twitter. Memes, perguntas, opiniões. Nosso colunista Flávio Gordon cometeu o crime de retuitar uma postagem, um artigo do New York Times questionando as urnas eletrônicas. Então é muito perigoso, diante de uma corte que deveria ser constitucional e que é uma corte política e ativista, essa frase informações de usuários investigados por crimes. Porque quais são os crimes? Nós temos jornalistas consagrados no Brasil hoje sendo investigados pelo crime de terrorismo, atentado violento ao Estado de Direito. E o que os jornalistas fizeram? Perguntas? Queriam debater parlamentares também, pessoas de 71 anos condenadas a 16 anos, 17 anos na cadeia, por estarem ali presentes no dia da balbúrdia da bagunça do 8 de janeiro. Então é muito perigoso deixar na mão de uma corte hoje política, infelizmente, essa palavra cidadãos investigados por crimes. Porque há uma perseguição em curso. E agora essa perseguição está escancarada ao mundo em 541 páginas. Silvio, quero te ouvir também. Julgamento nesse momento encontra-se então suspenso com esse pedido de destaque do ministro Flávio Dino. Não há data para retomada desse julgamento. E só para a gente registrar aqui mais de 100 mil telas, 102 mil telas acompanhando o Oeste Sem Filtro. Nesta sexta-feira muita gente atenta ao noticiário brasileiro. Paula, o Brasil só vai avançar no tabuleiro da história quando juízes de primeira instância, e aí tanto faz se é de Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou de São Paulo. Tanto faz. Juízes de primeira instância não entenderem o papel deles na sociedade e dentro do próprio judiciário. Eles não podem interromper uma plataforma que alimenta famílias por causa de um indivíduo. Porque isso inclusive revela a incompetência de quem conduz a investigação. Você não pode impedir um navio, um transatlântico de partir, porque dentro dele tem um indivíduo que não deveria estar a bordo. Tire o indivíduo. Seja capaz de localizá-lo e puni-lo. Mas não punir toda a tripulação, não punir todos os que estiverem a bordo. Isso é absolutamente irresponsável. Plataformas, por exemplo, como o WhatsApp, são capazes de alimentar famílias. Eu repito, tem muita gente que vende comida, que vende marmita. Tem muita gente que trabalha, aliás, todo mundo trabalha. Todos nós trabalhamos com plataformas como essa à mão. Não é um juiz de primeira instância, e debaixo dele tem muita gente incompetente, incapaz de conduzir uma investigação, que pode tirar do ar uma plataforma dessa. É isso que impede o Brasil de avançar no tabuleiro da história. Porque essa história é antiga. Isso aí vem lá de 2016, isso aí era uma eleição municipal, eu me lembro dessa história. Então, é imprescindível que isso seja corrigido, para que não se repita na eleição municipal que temos daqui a alguns meses, em outubro. O advogado do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, protocolou nesta sexta-feira, no Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, um pedido de afastamento imediato de seu presidente, Beto Simonetti. A solicitação ocorre depois da divulgação de documentos pelo Congresso americano, que demonstram a atuação da OAB contra a liberdade de expressão de advogados. Entre as razões apresentadas para o afastamento, Faria destaca a participação da entidade no Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED. Segundo o advogado, essa ação representa uma tentativa de institucionalizar a censura nas redes sociais. Além disso, foi revelado um pedido de inclusão de advogados inscritos em um inquérito específico, o que é visto como um ato ilegal e uma violação dos princípios da OAB, que deveria proteger os seus integrantes. Piotr, em relação a essa última questão, de que a OAB pediu a inclusão de advogados no inquérito, seriam alguns membros, alguns integrantes da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. A OAB chegou a denunciar ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inclusão de alguns membros que são advogados num dos inquéritos. Veja a que ponto chegamos. Vamos lembrar de alguns fatos recentes. Naquele dia 8 ou no dia 9, nós tivemos o exército do país, alguns membros do exército, mas tropas do exército prendendo brasileiros. Ou seja, o exército contra o seu próprio povo. Chama a atenção. Recentemente, nós estamos vendo a justiça do país, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, contra a legislação do país, contra a Constituição do país. Essa criação do CIED, por exemplo, é contra o TSE, além de ilegal. Porque, ué, está se sobrepondo. Na prática, vai se sobrepor ao TSE. Isso é uma ilegalidade. Mas vamos lá. Aí agora a gente descobre que a OAB não bastasse toda a omissão durante todo esse processo na defesa de princípios elementares que estão na Constituição da Cidadania. A OAB, que frise-se, é importante dizer, tem uma história na proteção, na defesa da democracia e na proteção dos direitos dos brasileiros. Está na história da própria OAB. Ou seja, a OAB pode olhar para si própria e aprender com o seu passado como deveria ser. Agora chega a notícia que a OAB... Bom, pode colocar alguns advogados que não gostamos, coloca nos tais inquéritos que são ilegais. Óbvio que a OAB, no mínimo, sabe ler os integrantes da OAB, da direção nacional da OAB. Sabem muito mais que ler. Sabem ler o direito. Sabem que os inquéritos foram todos tomados, são ilegais. Isso é uma discussão, digamos, já pacificada no país. Continua porque nós temos um Supremo ainda ativista. E que agora, diante de tudo que está acontecendo, muito possivelmente, eu espero que provavelmente, isso tudo vai se alterar e vai voltar apenas à normalidade constitucional, à normalidade legal, à normalidade institucional. Mas a gente está vendo... Bom, pessoal, se votasse a favor, depois de tudo que vem sendo revelado, depois de toda essa reviravolta, todas essas bombas, né? São verdadeiras bombas aí, voltadas contra o autoritarismo dentro do país, era esperado que eles iam deixar a poeira baixar. A pergunta que fica é... A poeira vai baixar? A poeira realmente vai baixar? Ou o bilionário está usando de estratégia para, mais à frente, soltar mais torpedos em cima desse pessoal aí? Eu acho que vem muita coisa por aí ainda, hein, gente? Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa vai ser revelada ainda dentro do Brasil. Acho que vai rolar impeachment. Caminha, né? O Brasil hoje caminha para um impeachment aí de quem a gente ainda não consegue afirmar. Mas a tendência é que haja, porque a popularidade dos caras estão desabando, né? Tem muita gente que é inocente, inocente ou sem caráter, né? Tem gente inocente e tem gente que não tem caráter. Tem gente que vai defender isso aí com unhas e dentes, independente do que aconteça. Muitos porque o papel vai estar pingando, né? Sabendo que está errado, mas... É um papel grande, é um papel bom, bonito, vistoso, umas malas verdes, azuis, né? Muitos papéis. Então, algumas pessoas vão acabar defendendo com unhas e dentes isso aí. Outras vão acabar percebendo que foram enganadas mais uma vez e vão mudar de lado. Vão entrar no lado racional, né? E conforme isso for acontecendo, algumas pessoas forem abrindo os olhos. Porque quando a pessoa se abre para que os olhos dela sejam abertos, ela se derrama ali na notícia, em buscar informação verdadeira, né? Os olhos delas são abertos rapidamente. Ela querer fazer isso, os olhos delas são abertos rapidamente. Se não, aí a gente já sabe de qual lado ela realmente está. Do lado do sem caráter, né? Porque vendo tudo que está acontecendo, sabendo de tudo que está acontecendo, não tem como, né gente? Sabendo que os caras estão invadindo aí terras de pessoas, não sabendo eles que são usados como massa de manobra, né? Isso aí é uma arma, né? Que eles vão ter. Essas pessoas são armas, gente. São armas. Popularidade hoje é uma arma, né? A guerra hoje ela é informação. Popularidade é uma arma poderosa. Se você não tem, fica difícil alguém ficar do seu lado, né? Porque hoje o mundo é influência, né? É sobre o quanto de influência você consegue ter sobre outras pessoas. E o barbudinho está perdendo influência, está perdendo território a cada dia que se passa. Pode chegar um momento em que esse grupo aí vermelho abandone? Não pode porque a doutrinação lá dentro é gigantesca. Do mesmo jeito que é nas instituições hoje de ensino, né? Quem está em algum aí vai saber, e é de direita, vai saber o que eu estou falando. O negócio ali dentro ali é muito pesado, né? Dependendo se você for extremo, até em questão de notas os caras são capazes de tirar da pessoa. É incrível o grau aí de transformação que está no nosso país hoje. Mas vamos ver aí, né? Até onde vai essa novela do Elon Musk como ministro. A gente espera que as coisas acabem bem. Bem para a gente, para o povo brasileiro, para a nação brasileira, né? Não torcendo contra ninguém aqui, eu não torço contra ninguém. Eu torço para que as pessoas possam abrir os olhos e arrepender antes que seja tarde demais, né? Caso isso não aconteça, aí sim as leis deveriam ser cumpridas no Brasil. Entre o impeachment ou entre o que for que tiver que ser feito para que o Brasil possa entrar em uma normalidade novamente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Não saia sem deixar aquele likezão. Se ainda não for inscrito, dá essa força para a gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.